Olá a todos pessoal, daqui a quem me fala é o Dark e hoje vamos destruir o meu iPhone com esta prensa de 12 toneladas Bom, o vosso apoio ultimamente tem sido insano por isso eu fui buscar aqui esta prensa para fazer mais alguns testes aqui no canal o nosso iPhone conseguiu resistir à faca quente como vocês viram e hoje ele vai passar pelo teste da prensa de 12 toneladas esta coisinha aqui pequena esmaga 12 toneladas como é que é possível? o iPhone ainda está a funcionar tipo ele já está todo estragado aqui está cheio de cores bué estranhas mas ainda funciona portanto hoje ele vai passar pelo teste da prensa hidráulica supostamente isto funciona tipo com ar eu acho que o ar vem desde aqui por este cano aqui acima até esta válvula que deve ter ali óleo ou água ou assim e quando a pressão aumenta ela desce e faz força de 12 toneladas e eu só tenho que ficar assim abombeado e vocês perguntam Dark, mas como é que isso volta a subir? fácil, muito fácil anda aí produção, anda aí tem aqui esta pequena válvula que basta fazer assim ouçam só, ouçam olha aqui e ele volta a subir é brutal está explicado o processo pessoal vocês já sabem como é que funciona a prensa e agora é o verdadeiro teste o verdadeiro teste do iPhone esmagado com a prensa de 12 toneladas ah e outra coisa pessoal quase me esquecia aqui em cima eu também posso colocar tipo uma daquelas isto é o que? isto é tipo uma coisa que mede a pressão que tem aqui dentro mas eu não consegui pôr aqui em cima porque esta porca está muito apertada oh está muito meu olha aí já tentei com chave e com tudo isto não funciona olha aí dá aí a chave ok olha aí supostamente esta porca não devia rodar só devia de rodar esta e eu gostava boete de ter esta coisa aqui em cima a medir o peso porque isto mede mesmo a força eu acho que isto tem 22 toneladas olha aí se vai até o 22 isso equivale a 22 elefantes meu um elefante é uma tonelada? acho que sim caralho 22 elefantes em cima de ti imagina lá pessoal hoje vamos ter 22 elefantes em cima do iPhone pessoal agora vamos lá ao importante que é esmagar o nosso iPhone vamos fazer o seguinte esta é a base da prensa em primeiro lugar eu vou testar esmagar o iPhone assim só para ver o quanto ele resiste à pressão e depois se ele resistir eu vou tentar esmagá-lo assim assim a força torna-se muito maior aqui como não há base ele vai mesmo partir assim no meio então é isso que vamos tentar fazer bora lá está ligado pessoal o iPhone está ligado isto demora um pouco a descer pessoal isto é o meu novo ginásio olha isto são músculos já de braço isto é o carro a travar é Fast and Furious é Fast and Furious está quase a chegar ao iPhone olha aí está muito perto já eu vou ligar o iPhone vou tentar só mantê-lo ligado aqui aponta aqui produção aponta aqui está quase a chegar ao iPhone está muito quase está muito quase só vou centrar um pouco aqui ok tem de ser exatamente no meio aqui assim isto pode dar explosão isto é preciso de luvas agora vai agora vai aponta aqui produção bora já chegou já chegou está a esmagá-lo está a esmagá-lo está a esmagá-lo ai cheirá queimado oh ai olha aí ai olha o vidro olha o vidro aponta perto ai é caraças olha aí o vidro a esmagá-lo isso está a fazer tipo um parece que está a respirar meu olha aí ai ouviste caralho perdeu o vidro caralho perdeu o vidro oh my god é esta lua aqui olha o estalou 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 aqui deste lado estalou mais meu eu vou abrir aqui oh ele continua a funcionar como é que é possível isso funcionar assim está a parecer uma televisão estragada olha aí não é uma televisão estragada meu eu tenho quase a certeza que se eu for a uma loja e consertá-lo eu acho que dá para consertar porque isto é só o ecrã o iphone já passou por faca quente o iphone já passou por prensa não foi de 12 toneladas mas foi tipo pequeno vou com umas 4 se calhar umas 3 uma tonelada uma tonelada o martelo também o martelo também meu agora pessoal vamos tentar de outra maneira meu assim vai assim vai olha aí assim vai filmai aí produção filmai aí rip iphone tem que ir devagar senão isto cai ok está mesmo quase pessoal está ali mesmo quase olha aí aponta aqui produção olha aí embaixo embaixo aqui aqui embaixo aqui embaixo de frente mesmo olha aí falta só um pouquinho mesmo já chegou já chegou já chegou oh shit ai estou a ouvir o vidro esta larva afasta oh oh está a dobrar caraca está a dobrar ainda linda como é que ele ainda liga ele vai dobrar mais já ai oh putz está a dar coisa medo oh desligou desligou ainda está ligado ainda liga como assim o vidro está a partir muito olha aquele putão meu olha como está o putão aqui de lado ai meu puto que medo pessoal reparem aqui já está tudo torto aqui agora eu vou soltar o peso todo uou vejam como isto está ele ainda liga como é que ele ainda liga como é que o iphone ele já olha aí está dobrado olha aqui olha aqui está dobrado meu bora mais toneladas bora pessoal gostam do meu relógio novo olha aí agora é sem piedade vamos até ao fim até o iphone dobrar olha aí só vai só vai vai partir no meio está mesmo a estar lá olha aí o vidro está a saltar vejam o vidro a saltar ali olha aqui esta ponta mais peso bora lá ai uou uou está muito dobrado o vidro está a saltar por todo o lado puta achas que a bateria rebenta não sei só vai só vai peso 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 olha aí ai shit ou está ligado está ligado está ligado como assim que isso está ligado olha aí eu disse que esse iphone é do hoi como assim aqui ele já está todo aberto a luz até está a sair what the fuck bora tentar outra coisa vamos tentar endireitá-lo agora agora vamos tipo fazer a dobra ao contrário vou soltar um pouco ok acho que assim chega né olha aí olha aí está endireitado está endireitado uou isso vai explodir ok pessoal eu vou retirar a força agora ele ainda está ligado olha aí olha aí puto what the fuck já não liga ele está todo separado aqui vejam só o que é que aconteceu ao iphone ó separou tudo aqui já não liga agora sim ele já não liga meu tem uma dobra dos dois lados eu vou tentar arrancar agora esta parte e descolou tudo olha a bateria está a cheirar a queimar-te por acaso ah oi fez fumo viste cheira tipo a tóxico já vou morrer aqui está o nosso iphone vamos tentar só partir o ecrã agora agora a bateria tem que pôr dentro de um saco e mandar para um lixo especial senão isto aqui vai arrebentar em algum lado 3, 2, 1 vai espera aí está quase a partir já oh oh vai a partir oh oh sem o fumo está sem fumo aqui caralho ai será que é o lcd de estar a fumo eu não sei mas tem o fumo de lá ai isso vai saltar está caralho está tipo é dobrado fumo arrebentou todo já olha ai até dobrou em 2 isso tem um boi da chapa meu agora eu duvido que dê para consertar né então é isso pessoal vamos ficar por aqui com este ai como assim estou nossa senhora mano what the fuck carlho carlho porquê que estás mal ligado como assim isto ainda não pessoal é brincadeira obviamente isto já não funciona então é isso pessoal vamos ficar por aqui com este vídeo esta foi a destruição do nosso iphone 6 na nossa prensa de 12 toneladas já sabem esmaguem o botão do like e comentem ai coisas para eu esmagar aqui na prensa eu acho que isto aguenta com muita coisa portanto comentem ai coisas tipo sei lá um ovo um boneco qualquer coisa que vocês usem muito tipo meu comenta só que eu vou esmagar com esta prensa de 12 toneladas e é isso conto com o vosso like aqui do lado vocês vão ter dois vídeos para assistir e aqui em cima vocês podem subscrever e um feliz natal para todos pessoal é natal vão se divertir vão comer muito é isso fiquem bem até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí